Música 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 Bebende que né Pão a foda 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7 Tudo que decorre, me respira, ele é o ventre Pai, se Jesus é fogo no ar Em Jerusalém, é chão, o tom, o tom Mas o Senhor faz se servir Tudo que decorre, me respira, ele é o ventre Pai, se Jesus é fogo no ar Em Jerusalém, é chão, o tom, o tom E ele é o ventre É chão, e porquê ele tem um lugar És a chão, o tom, o tom E eles warmer Transformou Cristo me tornei Eu danço a vontade de morrer Se passa o galo lindo Se para o meu valor Fiquei em caminhar A palavra do pastor Se põe o que eu te digo Fica em perno De um filho De um filho mais sincero Tu ouvir tem glória E respira bem Abre-se Jesus é fogo 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 Abre-se Jesus Abre-se Jesus é fogo Obrigado.